Olá, aqui é o Edmilson Oliveira e nesse vídeo eu vim falar um pouco da minha experiência trabalhando com o Rodrigo Teixeira. Na verdade eu conheci o Rodrigo Teixeira por indicação de um amigo que já o conhecia, eu passei a conhecer ele naquele dia. E eu estava tendo um problema, sou infoprodutor, tenho um curso de inglês online, eu estava tendo uma dificuldade para automatizar o meu processo de venda online. Fomos para essa reunião com o Rodrigo, o Rodrigo prestou uma consultoria para mim, onde ele me explicou todas as etapas de um funil de vendas, mas muito detalhado mesmo, ele entrou em todos os mínimos detalhes, foi uma reunião longa, uma consultoria longa, que me ajudou muito, mudou muito a minha concepção do que é um funil de vendas. Eu já tinha ouvido falar, eu tinha uma ideia do que era, mas com a explicação do Rodrigo ficou tudo bem mais claro e ele me mostrou a importância de certos pontos que eu considerava talvez irrelevantes. Então ele me mostrou que as coisas que eu considerava irrelevantes eram bastante importantes. E depois dessa consultoria eu apliquei o que ele me instruiu a fazer e depois que eu apliquei essas mudanças, o meu projeto decolou de uma maneira muito melhor, muito mais automatizada. Eu hoje tenho muito menos trabalho para vender, eu já estava vendendo, mas hoje eu tenho uma dificuldade muito menor porque eu automatizei certas partes do processo, não estou com o meu funil de vendas completo ainda, mas estou aplicando o que o Rodrigo ensinou e já vi resultados muito bons surgirem com o meu projeto. Ele me deu muitas dicas, muitas ferramentas que ele me disse também, eu estava usando certas ferramentas, ele me recomendou outras e assim, eu vou continuar aplicando isso no meu funil de vendas e com certeza meus resultados vão ser daqui para melhores. Já está muito bom comparado com o que era antes, eu já melhorei muito, é só a questão de continuar aplicando o que ele me ensina e eu tenho certeza que daqui a pouco vai estar 100% automatizado. Ele vem tirando minhas dúvidas até hoje, vem me ajudando até hoje. Então assim, é uma pessoa que eu tive um imenso prazer em conhecer, pelo que ele fez pelo meu projeto e pela pessoa que ele é também. É muito bom a gente ter no nosso círculo de amigos, pessoas como ele. Se você está pensando em adquirir algum produto, serviço ou treinamento do Rodrigo, eu recomendo 100% porque ele não é um desses caras que só querem vender. Ele é um cara que quer entregar resultado para o cliente, muito atencioso e que se preocupa sim com o seu resultado. Eu agradeço de coração, Rodrigo, pelo que você fez pelo meu projeto, você me ajudou muito, cara, de coração. Recomendo 100%, agradeço muito e até mais, Rodrigão. Valeu!